Ela é maravilhosa. Na reta final da novela, Nani People comenta semelhanças entre ela e seu personagem e diz se fará a cirurgia de mudança de sexo, sim ou não? Nani People revelou pra gente que já tem planos pra depois de O Sétimo Guardião e ainda contou o que tem e o que não tem em comum com seu personagem, Marcos Paulo. Cheguei! Ah, mentira! Que coisa maravilhosa! Nani apresentou a categoria especial do Prêmio do Humor no Rio de Janeiro. Veio apresentar o prêmio hoje, mas você tava gravando, né? Eu tava gravando o dia todo, a gente grava arduamente, eu gravo de segunda a sábado e aí ela linha 781 Vida de Bailarina, entendeu? Mas quando o Fábio me ligou, eu falei, eu vou com o maior prazer, mesmo que eu saia do estúdio às nove, dá tempo de eu chegar, espera que eu chego. E aí deu tempo, você sai do estúdio nove e dois, entrei no carro e vim voado. Eu já vim pronta pra consumo, pra contar, dá vácuo. Consagrada por seus trabalhos nos palcos, ela ainda se surpreende com o sucesso por sua primeira novela. O processo de uma novela eu nunca tinha feito. A minha história é teatral, agora eu tenho 25 anos na minha de show, TV e tal, mas a novela é a primeira. Marcos Paulo fazendo o maior sucesso, né? O público fala o que pra você? Eu continuamente tenho saído pouco. Esses dias eu resolvi dar uma volta e fui dar uma volta no shopping. Eu me assustei, porque eu entrei no baileiro feminino e virou... Vamos tirar uma foto, vamos tirar uma foto. Foi muito legal, muito curioso. Mas eu não tive noção ainda, porque eu não tô circulando muito, não dá tempo. Não dá tempo. Feliz com a repercussão de seu trabalho, ela lembrou que não foi fácil chegar até aqui. Eu queria um Velocípio, eu não tinha dinheiro pra comprar. Eu cantei no programa de calor pra poder cantar, ganhar o dinheiro pra comprar a Monareta. Eu pus TV em casa cantando no Chacrinha, não tinha TV em casa. Então, assim, eu sempre corria atrás do que eu queria, eu sempre fiz acontecer. Hoje, quando eu falei na hora de entregar o prêmio da categoria que eu disse, que a vida sempre disse não. Sempre foi me apontado um local de que não era possível, não era viável, não era crível ser quem eu queria ser. E eu nunca levei isso a sério. Eu sempre rebatia tudo isso com o porquê não. Até hoje, fazendo stand-up como eu faço há tanto tempo, muita gente do próprio meio de humor fala Ah, a Nani não faz stand-up porque ela usa maquiagem, a Nani é um personagem e tal. Tô aí fazendo meu show de A a Z, tenho o tsunami, tenho as minhas verdades, tenho o deu no que deu. Tô fazendo a história acontecer. Você responde aos desafios da vida com trabalho. Apesar de mostrarem a mesma garra em momentos de luta, Nani acredita não ser muito parecida com sua personagem. O que você tem com o Marcos Paulo? Tem muito em comum com você ou não? A única coisa que o Marcos Paulo tem em comum comigo é que ele não é uma pessoa sofrida, ele não contabiliza débito, contabiliza crédito. Ele não faz da condição dele uma coisa de vitimismo. Eu não sou vitimista, eu nunca fui vitimista. Eu sempre peitei muitas minhas coisas. O Marcos Paulo gosta de fazer uma coisa para transgredir, que ele se anuncia como transgressor. Eu sou mais tranquila, eu sou mais assim, eu não tenho essa coisa de querer provar. Há muito tempo deixei disso, porque você descobre que às vezes você pode, mas não deve, ou se deve e não precisa. E o tempo te ensina que você não precisa de muita coisa. Marcos Paulo é operado. Você falou aí hoje que até fez uma piadinha que você tem medo, nunca teve vontade, pensa ainda em fazer esse vídeo. Sem vontade, fiz tratamento, três anos e meio, fui adequada para tal. Na minha biografia, que chama Ser Mulher Não É Pra Qualquer Um, eu conto esse episódio. E não fui atendendo o pedido da minha mãe. E hoje eu estou muito bem obrigada e estou muito bem equalizada. Eu não me arrependo, não. Eu acho que vai de pessoa para pessoa, vai do sonho, desejo e necessidade de cada um. Eu cheguei no estágio e vi que não era importante, a extrema. Não era. Sem contar muitos detalhes, Nani revelou que já tem projetos para o palco e a tela após o fim de O Sétimo Guardião. Então assim, eu acho que estou muito feliz que agora vou fazer meu espetáculo com o Dukes Caxias, vou fazer Petrópolis, vou fazer a temporada em junho com os grandes atores, tem projeto do filme, a novela está de vento em pouco, então eu estou muito feliz.